Oi, meus amores! Tudo bem? Prof, entre mim e você, ou entre eu e você, pegue essa dica. Preposição não vem seguida de pronome pessoal do caso reto, ou seja, o eu não vem seguido. Vem seguido de pronome pessoal do caso oblíquo, por isso o mim, entre mim e você. Agora, o cuidado é, não vai conjugar um verbo com um mim, é diferente, ele acompanha nesse caso. Agora, se eu digo eu farei, vou dizer o eu farei e nunca o mim farei, porque daí o pronome oblíquo não conjuga verbo. Mas o pronome do caso reto conjuga verbo, então cuida com essa diferenciação.